Tendo saúde e amores da vida, eu não reclamo Eu amo a vida que leva, eu levo a vida que há Esse é o palmozão do Léo Araújo, menino Viajando pra madrugou sua parecida do tal lado Lá conheci uma morena e me deixou amarrado Deixei a linda, pequena, por Deus, confesso, desconsolado Mudei o jeito de ser, bebendo pra ex-decer 60 dias apaixonada Faz mais uma pra nós bebê aí, meu filho Sai do mato, velha Dois meses juntinhos dela, eternamente serão lembrados Pedaços da minha vida, lembranças do meu passado Jamais eu esquecerei a imagem dela de um anjo amado Dois meses passam logo, é no corpo que eu vou 60 dias apaixonado Se alguém fala em mato, eu só me sinto um fêmeo despedaçado O pranto rola de pressa, o meu rosto já pensado Jamais eu esquecerei a parecida do tal lado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonada Viajo porque eu preciso, vou ter e porque eu te amo deixar cair Não é que me adianta viver na cidade Se a felicidade não me acompanhar A Deus paulistinha do meu coração Lá pro meu sertão, eu quero voltar E a madrugada, quando a passarada Fazendo alvorada, começa a cantar Com satisfação, arreio por mão Portando estradão, saio a galopar E vão escutando o gato verão O sábio arandrão, do jeito que vai É saudade imensa do campo e do mato Ouço o regato que torta as campinas Aos domingos eu ia passear de canoa Nas lindas, lagoas de águas cristalinas E doce lembrança daquelas festanças Onde tinha danças velinas meninas Eu vivo hoje um dia, sem ter alegria Como um mojo tia, mas também ensina Estou contrariado, mas não derrotado Eu sou bem viado, pelas mãos de mim Eu subi no pé de cana e decidi gole, gole Se tiver mulher bonita, palma da que hoje eu vou Oh, nossa senhora, meu sertão querido Viva arrependido pra ter se deixado Essa nova vida aqui na cidade De tanta saudade eu tenho chorado Aqui tem alguém, diz que me tem bem Mas não me confiem, eu tenho pensado Eu fico com pena, mas essa morena Não sabe o sistema que eu fui criado Tô aqui cantando e longe escutando Alguém está chorando com rádio me ar Subi naquela flor em prazer, meu amor Passar, meu amor Passar, me ensina o seu povo De ficar o dia inteiro lá Pra minha mãezinha Já telegravei E já me cansei De tanto sofrer Nessa margada estarei partida Pra terra querida que me viu nascer Já ouço sonhando, o galo cantando O iambo piando no escurecer A lua brateada, caramba a estrada A melba molhada desde anoitecer Eu preciso ir pra ver tudo ali Foi lá que nasci, lá que era o meu Chora, chão, fô! É paixão pra mais de merda, meu filho!